Chegou a hora de apresentar algumas informações preciosas através do programa Vera Toledo na tela Record News. Obrigada pela audiência, sua companhia sempre muito especial para a gente, para toda a equipe. Hoje a gente recebe no estúdio a cantora lírica japonesa radicada em Santa Catarina, Masami Ganev. Você vai acompanhar um bate-papo especial com ela que tem essa voz poderosa. E se gosta de queijo, se prepara, porque hoje nós temos uma gastronomia intensa, viu? Principalmente no quesito mineiro aí, que a gente sabe que traz todo um sabor diferenciado. Além, é claro, do quadro da nossa amiga Ana Neves. Ela que vem com as informações através do empreendedorismo, com o quadro Empreenda-se. Ela que é CEO, hoje desenvolve um excelente atendimento para diversas pessoas, não só no Brasil, como também no exterior. Resumindo, tem muita coisa boa para você hoje aqui. Espero que acompanhe a nossa edição e, claro, na abertura, direto à nossa leitura bíblica. Eu já deixei até a Bíblia hoje aberta aqui na palavra de Mateus, que é onde nós temos hoje, né? Em Mateus capítulo 27, versículos 45 e 46, é onde nós temos a nossa passagem bíblica de hoje. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Você tem entendimento, já bíblico, de que momento se tem essa passagem no mundo? Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sactane. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Este foi o momento mais sério, mais difícil, né? Chegar até esse momento na crucificação, Jesus Cristo sofreu, sangrou por nós. Muitas pessoas não têm o entendimento, por que será que Deus abandonou Jesus no momento principal da sua dor? Porque a palavra do Senhor Jesus, nesse momento, diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Na verdade, em nenhum momento Jesus foi desamparado. O que ocorreu é que estava sobre Ele todo o nosso pecado. E não tem como Deus, que é luz, ficar ao lado de quem está treva. E como Jesus Cristo tinha captado no corpo, nele, em todo aquele sangue, o que era o nosso pecado, por aquele instante, Deus sendo luz, não podia ficar junto às trevas. Se graças a essa ação, a esse ministério, graças à vida de Jesus Cristo, hoje somos todos nós salvos, mediante a confissão, né? De Jesus ser o único Senhor e Salvador. Época, meu Deus, período importante demais para a gente ler e reler. Seja bem-vinda ao programa. Muito prazer, Vera. É um prazer tê-la aqui, meu Deus. Gente, vamos falar um pouquinho sobre essa cantora lírica, ela é intérprete de ópera, a nossa amiga Massami Ganeve, aqui no programa. E a gente fica muito feliz. Sabe, conhece já a orquestra que você desenvolve um trabalho lindo aqui em Santa Catarina? Sim. É, Camerata Florianópolis, onde eu comecei minha carreira de solista, né? E sempre foi a parceira minha na cafeira, muito importante. Muito importante. Sim. Gente, você tem ideia do que é ser cantor lírico? Você imagina para uma mulher ser uma cantora lírica? Não é brincadeira. Não é brincadeira. Não. É um tom de voz, é um trabalho desenvolvido por pouquíssimos. Sim, na verdade, todo mundo pode cantar. Todo mundo pode cantar a ópera. Mesmo? A questão é perseverança. Treinamento. Treinamento. A disciplina e muita fé, acreditar em você e seguir. Eu já vi muita pessoa com voz pequena, eu digo voz feia, que chegou lá e tem pessoa que voz maravilhosa com todo o material e não chega lá. Não chega. Agora eu entendi o porquê difícil. Na verdade, o difícil é a questão da dedicação. Exato. Mas possível é. É. Todo mundo. Excelente. Você tem esse chamado, você desenvolve esse trabalho há umas décadas, né? Sim, duas décadas. Duas décadas, 20 anos. Então você veja, quase o tempo que ela chegou no Brasil. Sim. Não é isso? Sim. Você está aqui em uma média de vinte e poucos anos. Vinte e quatro anos aqui no Brasil, já sou brasileira, de alma. Direto do Japão para cá? Sim, vim direto, casada com brasileiro e virei dona de casa. Lá eu era executiva da empresa. E lá era cantora lírica ou não? Ainda não. Eu sempre quis ser músico, mas eu não tive coragem. Certo. Aqui, num país estranho, você soltou a voz. É, que é interessante que o Brasil é um país tão generoso. Olha isso. Então, quando eu, aos 30 anos, quando eu falei que eu quero ser cantora lírica, aí todo mundo, ai, legal, boa sorte, você vai conseguir, sabe? Ninguém falou, não, não, desiste logo, né? Você está louca. Ninguém falou. Aí eu segui esse caminho. É, o incentivo dela foi buscar, né? Que com certeza para você assinar embaixo de que todos podem ser cantores de ópera, é porque ela passou por esse processo. Sim, porque, imagina, no Japão ninguém vai acreditar na minha história, de quem começou 30 anos e virou profissional. Hoje eu pertenço na maior agência de música heredita do Brasil. E só nunca ouvi no Japão, por exemplo, né? Essa história. Todo mundo pode, acreditando e, assim, tem mil motivos para desistir todos os dias. E não dá ouvido e segue. Segue em frente. Para essa apresentação, ela exige também um preparo. A ópera, né? O cantor lírico, ele precisa estar com a voz totalmente preparada. Desde a alimentação, do sono, do aquecimento, tudo. Tudo. O cantor é atleta da voz. Então, preparo físico é igual ao do atleta da Olimpíada. Então, a gente tem, porque a gente usa músculo, todo o corpo. Então, o trabalho seu é estudar e preparar condicionamento físico, mental e estudo, claro, né? Muito estudo. Sim. Ok. E hoje, como é que foi para esse período de vocês não tiveram uma pausa? Sim. Fizeram algumas apresentações em lives, ok? Redes sociais, mas isso também não foi desde o começo, né? Deste período que vivemos. A gente foi buscando, mas eu posso dizer que foi um ano financeiramente totalmente perdido para a nossa classe. É uma classe que foi 100% atingida por pandemia. 100%. Teatros fecharam. Meu compromisso do ano foi cancelado tudinho até o fim do ano. Difícil. Daí, cada um partiu para ser a sua maneira de sobrevivência. Eu resolvi voltar para o Japão. Você voltou? Sim. Ficou lá um período? Fiquei nove meses, porque lá a pandemia foi mais amena e minha cidade não tinha nenhum caso de Covid. Então, eu levei minha filha pequena e ficamos nove meses. Mas que bom, aí você teve essa experiência, conversou com, viu a família toda e lá, lá eles não, só puderam ver alguns vídeos. Ah, sim. Não, não, eu fiz concertos. Você fez? Eu não quis ficar parada, né? Porque artista parada define a sua alma de artista define. Eu não quis parar. Eu investi, paguei um teatro e montei concerto. E como foi? Foi sucesso. Gente, claro, ela não vai fazer uma apresentação para a gente agora, mas você vai acompanhar um pouquinho antes de conferir o nosso intervalo. Muito obrigada. Muito obrigada. É isso aí. Com vocês, a nossa cantora lírica hoje no programa. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri